Vamos deixar ela assim E aí galera, beleza? Aqui quem tá trazendo um vídeo novo aqui é o Matheus Joga Ranked aqui, é nóis Tocou o mic nesse corneio Viado aí pelo Discord Só pegar o Só pegar o bagulhete Aqui mano É pra falar oi Oi É pra falar oi Tanto faz Pode iniciar, só vou aumentar um pouco A voz aqui tá meio que baixa Mas pode iniciar Fala alguma coisa, vamos ver Alguma coisa Tá meio que Deixa eu já ligar na segunda tela Do computador pra pegar o chat Do YouTube Tem até duas telas Só pra pegar o chat Você tá Você tá fazendo o vídeo? Já tá streamando Ah, tô vendo Você deixou pra notificação Viado Nossa É bom Coloquei agora Tinha até esquecido O que? Vou te colocar Coloquei agora Pra te ver o sininho Tá ligado Ah velho Minha segunda tela não quer ligar Viado Será que tá acontecendo? Mano, ela tava ligando hoje Antes de eu ir pra escola Porque ela não tá ligando E agora, Mike? Não sei Medo de céu Vamos ver Parece que foi Tipo, ela tá ligada Tá ligada Mas só que Pra fazer ela aparecer Mano, ela precisa Tipo, ter uma conexão Com a internet Tá ligado Pra minha segunda tela aparecer E não tá dando a conexão Parece que foi Vamos ver Que que eu vou ver Vai com o que você garante É, eu garanto Mais difícil Aí que tá Aí que tá Ai velho Não tá dando a conexão Com a minha segunda tela Miséria O Wi-Fi bugado O Wi-Fi bugado Você tá assistindo, Mike? Não, nem tô Por quê? Não, eu ia Perguntar pra você Ver se tava bom O áudio e tudo mais Tem alguém assistindo Hã? Você tá assistindo lá Tem alguém assistindo Não tá ligado Não, mano Parece que sim Não sei É Segunda tela Tá meio que bugada Ela dá Tipo, ela dá Conexão Aí ela cai Ela dá conexão Aí ela cai Coneiro meu filho Esse país é de top, mano Não é Não sei Provavelmente Mais tarde A boa toa Ai, senhor Desenha bendito Pai santo Se eu posso Gravamos aí Dependendo do que Que eles pegarem Acali, mano Acali, mano Acali, limite, hein Será? Aham Cain, será que dá bom? Não sei Pode cair Mano Eu tô ficando puto, velho Sério mesmo Ela dá conexão Com a minha segunda tela Aí cai a conexão Aí, parece que ficou Morph Pronto Deu certo Nossa Trinta Django Tô morto Yeah, Mike Como que tá a vida aí, man Mano, eu falo like, pô Eu falo daquele jeito ali, tá ligado Tô doente Não ligo, não Ou se quer que eu falo Dá o joinha Gostei Eu não entendi Gostei Vou falar Gostei É Zed mid, viado É Akali top Ah, nem fudendo Fudeu Hum Vou roxar as unhas Uhum Aí, ó Falei que a Kali fazia top Não era tirando Só que a zona dela Tá meio estranha, né Então Não, tô comendo Tô com fome Fechar a porta aqui Se pá nessa cisão, mano Eu quero pegar ouro ou platina Eu quero pegar ouro Eu tô parado Três, né Vamo ver Nem fiz Minha MD10 ainda, mano Deixei pra parte Essa é a primeira cisão Que eu começo do zero Mano, não tem nem um ano Que eu jogo, velho Você acredita? Como assim, velho? Primeira cisão Você começou do zero A outra Também você começou do zero Você não tinha nada, caralho Não, porque eu começo do zero Tipo, no início da cisão Tá ligado? Ah, tá Porque Não tem nem um ano Que eu jogo, velho Tá ligado Mano, tem alguém Já? Hã? Tem alguém assistindo já? Sei não Duas pessoas Divulga aí Divulga no Facebook Fala stream ou não sei o que Duas pessoas Tem assistindo Pra mim tá Pra mim tem um assistindo aqui Falando É que ele atualiza A cada pouco Tipo, tem Ah, ele é morro Eu espero que a gente ganhe esse jogo Na moral Que aí eu vou pegar Parata 2 Mano, eu vou ficar jogando Ranked pra cara Nossa Fala que amanhã eu tenho curso Se pá, mano Agora eu só vou jogar Ranked Eu também, velho Também Parar de jogar Normal game É Mesmo se eu cair Bronze 5 Danada não, mano Vou continuar jogando Ranked Eu também, velho Eu também Eu tava pensando nisso Não vou ligar pelo elo não, mano Se pá É Ranked 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 Mano, se a skin Daí lá É mó Fazer Zica Bem-vindo A Summoner's Rift Olha isso, velho A tela caiu de novo, velho Puta que pariu Quero saber como que ela tá caindo 30 segundos para a liberação das tropas Eita, o Blitz Aí tão passando no mid Aí vão puxar o C Aí eu desvio Aí caga Aí te acerto o quê? Aí eu vou base Mano, eu queria tentar deixar a segunda tela, velho Mas tá difícil pra mim tentar ler comentário É que meu celular hoje não tá comigo, tá ligado? Eu acabei esquecendo ali no quarto da minha tia Minha tia já tá dormindo Oh, louco Ai, Senhor, bendito Pai Santo Vai nascer o Red Ó, em 5 segundos Oh, tô ligado Ó, o cara tem o emote do Fizz O novo Quase que a Ilauei rouba, velho Sério, Alex Se ela rouba, velho Eu ia ficar de Bilal duro Que? Que nem o Gordox Respeita a minha Bilal Cê viu? Ah, Bilal aí, Bilal Ah, eu vi Ah, eu vou perder esses fernos Quando eu tô estressado, mano Sei lá, eu assisto a stream do Gordox, mano Ele me faz rachar o bico da Isabel Cê tá ligado que aquele jogo lá Que ele perdeu o top de lá Caiu de lá morto E foi a culpa dele, né, mano? O que significa? Como é que é? Teve um jogo que ele jogou top É, esse... Ele postou agora de pouco Ele perdeu o jogo por causa dele, mano E botou a culpa do Johnny Ah, normal, velho Nossa É sempre a culpa do Johnny Caralho, velho Olha isso, mano O cara não combora a vida Que ele me tira, mano Nível 6 Se passa e ganha dele Ah, tá Eu tenho que fazer zonias, velho O mais rápido possível Eu tenho que voltar bastante Nível 6 Eu tenho que fazer zonias Eu tenho que fazer zonias Pode fazer sua jungle Quando ele tiver sem sobra Eu aviso Cê vem aqui rápido Ó, gastou, 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 gastou Nossa Gastou? Fica aí pra cima Só vai Ah, vai Ah, tô muito bom Nice Ai, ai, ai Ah, falou que ele também tem Mano, ainda morro pra ele, velho Ai, 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 ai É, sorte que ele não deu tempo dele tacar Ignite Mano, e lá oi, se pá, mano É só ela ficar recuada Se ela tivesse vindo com o talento de tanque, mano Ela First Blood talvez seria a dela, mano Porque sobrou só um peido de vida da outra lá Ai, eu tô com medo, velho Se você pegar 600 de mais rápido possível, esse level 6, velho Tô ligado Antes de se pá, eu vou tentar matar esse top, velho Vai dar e vai Oh, ele tá com o slow, garoto Tá, por isso mesmo que eu se pato, hein Olha lá, ela quebrou o bagulhete lá Cuidado, velho, cuidado Nice Tive que flechar, senão eu pegava ela, não Uhum Ela deve tomou um susto, mano Ah, mano, fizeram meu golo, hein, velho Ih, mano, olha isso, cara, odeio o Zed, mano Ah, gente, tá level 5 já, velho Ah, mano Ah, e perdendo farm desse jeito aqui Aí você tá botando a culpa no Jail Como assim? Relaxa, Alex, só farm Ah, eu tô tentando Ah, não posso perder nenhum farm pra pegar Ah, ele já tá level 6, na moral, eu morri Ah, eu morri, velho Ele não sortou Ignite Holy fuck Se eu tivesse sortado Ignite, a gente ia te matar Quando eu tô de Zed, eu sempre solto Ignite, mano Pra ter certeza que vai matar Aí também, ele moscou, hein Ele tá level 6, quer dizer, ele tá sem ult Trinda tá aqui, mano, Trinda tá aqui, eu tenho certeza Eu vi ele ali, ó Mano, Trinda, antes do level 6, ele não faz nada É bem arriscado ele, tipo Invadi, ó, tem Red, nasceu Red Ainda bem que tá uma Pink aí, né? Guarda ela pra mim Se puder Vou pôr, você quer que eu ponha uma Pink aqui, ó? Pode crer Fazer Red, mano, pegar nível 6, como o Zed tá sem ult, agora eu vou no Zed Se pá, é insta-kill, mano Põe um Ard pra mim ali Minha Pink eu gastei lá no bot Da visão ali Eu só preciso se farmar, velho Esperei séculos para banhar esse fio de sangue Cê espera fazer Blue primeiro? Se pá, eu não pego nível 6 aqui, não Aí, pegou Mas, eu vou deixar ele dar uma puxada Não, eu vou fazer meu Blue Mas eu acho que ele nem vai ficar avançado, velho Depois daquele Gankei ele tomou Tipo, vai sim, mano Porque, tipo, eu Gankei faz tempo Eu Gankei ele nível 4 Depois do nível 4 eu não Gankei, mas Tem que Gankei a mídia ou top Caralho, velho Olha o dano Mano, olha o combo O dano que deu no combo, velho É, cuidado se ele acertar a sombra de novo Tu tá morto, ó Mano, o cara já fez meu Blue, velho Porra O cara gosta de invadir, hein, mano Jesus Olha ele ali, ó Nem é dele Ó, gastou a sombra Cara, o cara fez meu Blue, velho Nossa, eu tô com muito medo, velho Ainda tá aí, mano Só cuidado Tem um Blitz aí Cuidado Ó, Zé, está descendo Zé, 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 Zé É, só desce Tá morto Ah, morreu Jesus Bot Mia demais, né, mano Pelo amor de Deus Ele tá 6, velho Por isso que eu não gosto de jogar Ranked, mano É puro nego batata, velho No time Nego mongol, velho Porra Fico estressado com umas coisas dessas Ah lá Agora eu tenho um Zé Ele deve estar de útil Eu tô com medo Eu vou barra Eu tô em mim, velho Ah, é verdade Ai, velho Trim da Mera é chato também Puta que pariu, velho Caralho, mano Olha o form do Zé, porra Sim, mano Tá formando Você pode ter que dar Ganky Bot também, né, mano Ganky Bot ainda Não posso deixar ele acertar o Kombi mim Se ele acerta o Kombi mim, eu tô Vou tentar fazer esse dragão Bem na bosta Ai, velho O cara roubou o meu Blue, velho Pegou aqui O Zé, mano Ai O Zé tá sem Ignite também Ah, beleza Sério Você não mata ele Ele tá sem ult Sem Ignite, velho Mas não O Zé, velho Isso é uma Katarina, velho O bicho tem escape Tem a porra toda, velho E tem escape Só através de Minions Nossa Nossa, olha o farm desse cara, velho O louco A Vayne também Ó, os caras tá farmando aí, pelo menos, velho Aí morreu o bot Aí a Vayne poderia ter focado o Bliss, né, mano E matava, né Mas Aí você tá morto Aí tu jogou Aí tu jogou Aí tu jogou, que sabe Ai, ai, ai Caralho Ele tá de dractar já Na moral O Zé, de pô Cara, eu tô no 21 de farm, mano Você tá 50 Ele tá com uma kill e... E acabou, menino A única esperança é ir lá oi, mano Ir lá oi e o bot Tira e vencer e acabou Caralho Caralho Ah Aí Zé de bot lane GG Mata, mas não Só desiste Vai pra base Acabou o jogo Zé de 3 kills Trindamera é 1 Estão dragão, mano Tá A cara me matou Dentro dele, velho Como assim? Ah, mano Ah, velho Eu perdi a minha MD3 Ah, mano Liga não Que pelo menos tá prata 3 E eu que não vou cair Com ela que eu queria Pelo menos Olha, velho Uma coisa dessa É de você ficar puto, velho Mas puto mesmo, mano É a segunda MD3 já, velho Que eu perco Porra Olha isso Que tão ali Olha essa, Jana Vai te tomando Foda-se Esse jogo já era E tá aqui, ó Essa partida aqui Não pegou Nego muito ruim, mano Se eu tivesse vindo De jarva, mano É mais controle de grupo Tudo mais Eu nem fudendo que eu vou tentar trocar com esse maluco Eu nem fudendo que eu vou tentar trocar com esse maluco Eu ainda Mano, você não acredita Eu ainda gastei meus anos ali Tipo, foi misclick Ele tá subindo aí Não, 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 velho Não vai Mano, não Que raiva Caralho, mano Mas não Já era Já era Só dá assim, mano Só dá assim, mano Só dá assim, mano Mas não Não tô fazendo nada, velho Não dá, velho Aí eu tô Nem farmar direito eu tô Olha o farm do Trindy Olha que ele me invadiu duas vezes, velho Tu é puto com isso Olha lá Zedbot de novo Eu não meiei, então Na hora que eu vi Ele já tava lá Vai vir em mim Ajuda eu Ah O cara solou, velho Não dá Nem precisa tiltar, velho Não, não tô tiltado Se eu tô falando que é GG Dá mais não Eles tem time, nós não Suporte, tem tudo Ah, mano Na moral, velho Segundo MD10 As MD3, velho Segunda, cara É, mano Acontece Eu no elo passado Joguei 5 MD3 Pra pegar Prata 5 Aí essa venda também Joga Aí o bot Ah, não vai cair tudo, velho Esses caras já ganharam o jogo Zed tá 6-0 Você E com 118 de farm Você tá do 81-0-2 Dá pra fazer mais nada mid Jungle 122 de farm 4-0 Eu tô 1-4 Com 80 de farm Dá pra fazer mais nada no jogo Os que tava forte O que tava forte Nosso time O... O trem ainda mata brincando Vai lá Vai lá Nossa Não dá pra matar esses jogos O cara tá 7-0 O cara tá 7-0, né, velho Vamos fazer uns cadáveres Eu não falo a mais nada pro logo Vamos lá O Orígena me salvou demais O Orígena me salvou demais Ah, a Vayne foi atrás do cara ainda. Vamos levar a mid. Que não foi o Zed que morreu, velho, na moral. Não, foi o outro. Mano, essa Vayne fica forte, mano. Até que capaz que dá, velho. Olha isso, velho. Ai, Senhor Jesus. Não, mano, nem roubar, foi. Olha isso, Senhor Jesus. Ah, não dá, mano. Não dá, sinceramente, velho. GG, mano. Puta que pariu. Só dá assim. 7, 1, 8, 1. Foi fedor que sabe, né, velho. Ai, mano, vontade de só sair, velho. Do comprader, deixou isso assim. Só vontade de fazer isso, mano. Mano, nada. Bater, bater, jogar tudo pro alto, mano. E deixar o jogo assim, foda-se. Tu é puto, mano. Porque toda a ranked que eu jogo, velho. Eu perdo. Não tem uma que eu ganho. Sempre assim, mano. Sempre. Por isso que eu não jogo ranked. Que isso? Um bagulho andando ali, velho. Tipo um alert, tá ligado? Eu não falo mais nada pra esse jogo, mano. Não dá pra fazer mais nada. Olha lá. Esse cara nível 10, 11, mano. Faz barão. Mas de lá você tem mais uma, hein, B2. Mas você venceu quantas? Uma. E perdeu? E perdi uma. Então, tem mais uma. Sua torre foi destruída. Ué, essa é essa que vai acabar. Sua equipe destruiu uma torre. Tô ligado agora. Pera aí, só caiu tudo aqui, velho. Os caras levam todo o solo, meu irmão. Olha o dano que ele dá, meu irmão. O que é isso? A M3 é um ataque de armazenamento. A M3 é uma arma de armazenamento. A M3 é um ataque de armazenamento. Olha isso mano, um ataque básico do Trinda velho, foi 800 da minha vida É foda, mano, Zed, calteira demais, velho Ah, Zed, é chato, moleque, que moleque ridículo, câncer do caralho, eu dei esse moleque, vai Vamos matar um E aí, gente, e aí, gente Onde eu parei? É, mano, já era... Eu odeio, mano, eu odeio MD3, quer dizer, Zed MD3 também Mano, eu odeio jogar na aula, não consigo Tá dando retorno Mas como que tá dando retorno? Não sei, tô ouvindo minha voz Agora, sério Não quer ir no normal game, não? Série incompleta, ah, padrão, né, velho E aí, vai querer continuar jogando ranked ou vai... 68, mano, olha o tanto que caiu, velho Vai querer continuar jogando ranked ou não? Vai ranked? É, vamos, velho Vamos sim É, mano, da ranked eu perdi três e venci uma, mano Olha as minhas partidas aí, pra você ver, pá Olha as minhas partidas aí, pra você ver, pá Não dá, mano, é parte... Nossa, mano E pior que eu não sei o que que eu bano, mano Vou ser o bano Zed Vou lá, tipo, porque, tipo... Ah, desiste do jogo Não sei, mano, a maior... Não me enxergar ação, tá, eu tenho uma enxergar ação, velho Tem alguém insistindo no barbie ali? Uma pessoa Não sei, cara, eu tenho uma enxergar ação, velho E aí Não sei, cara, eu tenho uma enxergar ação, velho Não sei, cara, eu tenho uma enxergar ação, velho Caralho Ai, mano, eu queria ser o Matheus, meu colega, velho Por quê? Ele pegou pra jogar ranked, mano, ele pegou platina Nossa Na season passada, ele era bronze Ai, ai, eu fico pronto com isso Ele era o quê? Ele era bronze platina passada Bronze platina passada? É, partida... Season passada, cara, eu tenho que entender É, se pá agora, mano, eu vou de... sei lá, mano Não tô nem acreditando, mas no meu potencial Se pá, mano, um Django mais fácil pra mim E já, velho É, aumumu Ww Legal? Não, mano, eu vou ficar jogando ranked até eu pegar um elo decente, na moral Eu não vou parar, eu vou jogar normal game só quando eu tiver com os amigos, se não sei lá Aí eu caí suporte Aí eu caí suporte Trash ainda tá na free week Tá não Tá sim É que cê não pode pegar ele Pra mim, não Cê não pode pegar ele Porque cê não tem Em ranked, não pode Na ranked não, velho, é normal Hum? É normal isso daqui Dê que é normal game? É Tá de olho Eu coloquei É sério Alternada Achei que tava ranked de cruzão Eu estou estressado, cara Mano, pra cê sair o trash do negócio, mano Da free week Pra cê saiu, velho Pra mim ainda tá Pra mim não Agora tá Isaac Olha, olha lá na live pra cê ver Tá de suporte, tá trash e blitz ainda pra mim Aqui, pra mim tem Ziggs Zaira Ahn Zach O que mais Tem Lúcia Olha O que mais tem que eu ver Olha, Jana Gnar também Tem Gnar Midlane Apareceu algum Ziggs Só Ziggs Galho É, por enquanto só Django não apareceu ninguém? Apareceu Zach Deixa eu ver Zach eu tenho Zach, Lissim Lissim eu também tenho Deixa eu ver Suporte Jana Karma Aí só Se pá eu vou testar Karma Ah, deixa eu fazer a zona aqui Caralho Isso não dá tempo Isso é um asteri lá, man Ah, tá certo Não sei o que com os clicos ainda Se você não sabe Imagine eu Deixa eu ver Falta muito Ah, não dá pra ver Eu quero ver Se tá Falta muito Para o par de leve Que eu quero pegar Eu vou comprar trash Você vai comprar trash? Eu vou Pra quê? Curtir jogar Gostou de jogar com o meu bem? Hum, esqueci de postar live aí no negócio Mano, será que um dia eu vou ficar Um streamer famoso? Ué Se você crescer, sim E se não crescer? Exato Aí 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 você vai ficar pequeno Mas vai ser um pouco conhecido Tá ligado? Ah, mano Sei lá, velho Tá ligado Que Ah, mano Meu sonho é Mano Desde criança, velho Tá ligado? Eu vi os caras gravando assim Jogando os jogos Tá ligado? Com a câmera assim do lado Sei lá quantas mil pessoas assistiram Fala assim, mano Caralho Esse meu sonho Se eu olhava assim pro lado Você nem conseguia ler o chat direito De tanto que subia rápido Uhum E eles ainda lê algumas mensagens Tá ligado? É, porque Se for pra você ler tudo Você tá fudido Você nem joga Não, você nem ia conseguir ler também Você ia ler Ia ler um e ia pular vinte É Mesmo lendo paradão Tá ligado? Uhum Ah, mano Sai dessa tela Mano, eu só não quero ficar em Gordog Igual Gordog Os Gordogs já tem quanto tempo Que ele joga não? Três anos e é prata ainda Bronze Três anos e quero ficar Quatro anos e quero dizer Quatro anos e quero dizer Caralho Sabe tudo sobre League of Legends Mano, pra mim, mano Estabelecido no elo ouro, mano Já tá de bom tamanho Cuidado pra não fedar, mano Vagor suporte, é? Ou é Kled? É Vagor top Espera aí Eu nem vi Tem Kled? É Vagor suporte, então Uma espelha de Flash Mano, nem vou te lutar aí Em normal game Eu também não Vagor suporte Agora pra que Se amarrar Pra que Prefiro Prefiro Estar solteiro Que eu sei Que elas vão querer Amor Pra que Ah, é uma música É isso Sabia não Que eu sei Que elas vão querer XB Tchau, tchau Eita, o cara carinho aqui Ó, tweet O cara tá gravando também Tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Meu FPS tá dando umas bugada Caralho, borracha Meu FPS tá oscilando Tipo, do nada Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Não dá skin de jana Que louco Mano, esse pau Vou morrer Não dá skin de jana Se eu sem smit É isso Se eu morrer Não dá skin RECORDING Que louco E Eu Eu Não dá Eu Eu acho que eu já vou mostrar o Mastelho. Eu vou me destacar nessa área, vou nesse Vhagar, que eu quero ver. Então, se você me encher que gostou! Agora eu vou me fazer isso! Queiro! A fazer e que... A da frente... O VEGGER que ele mandou Vou dar um salve pra minha mãe. Pô, deixa eles puxar aí, que eu quero dar uns dano aí no Vega pra eles atacar não. Não é eu que to puxando, nem atacar eu to. Oh, errei. Ah, eu mostro aqui. Passando fome. Por que ele ta de head ainda? Primeiro kick que eu acerto. Que? Partida inteira, primeiro kick que eu acerto. Primeiro que? É, que eu acerto. Tô louco aí. Mentira, eu tava focando acertar nos minions de trás pra eles perder vida, pode ser farmar, tá ligado? Uhum. Pô, ta level 5 e o mito ta level 6, véi. Como assim? Ah, e o 6 também ta level 5. Que jogo é esse? Mano, esse vale eu desvia bem. É hora de vazar! Tô sem mana cara, não dava pra ir não. Ela também ta sem mana. Pra todo mundo sem mana. Não era um gadget não. Não era um gadget não. Por que 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 é um blue aqui? Por que 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 é um blue aqui? Eu tô sem smart. Ih, vai dar uma bosta. Ah, eu vou é morrer com esse blue aqui velho. Ai meu deus. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí! Calma aí, calma aí, calma. Masovan, tá bom. Ah! Na área da zona que já�ng nos ela. Não, você sai daqui. Olha o SING de lá na Disney. Pronto, já puxei a wave pra outro. Deixa eu quebrar a pink aqui. Caralho. Mais 30 de ouro pra mim. Ah, morreu. Gastou tudo ali. Até o cu do cabrinho. Ah, mas eu também fui lá pra tudo isso também. Cê solou, maluco? Solado, maluco. Mano, olha o SING de, véi. A pior coisa que o SING de faz é isso aí, véi, eu acho. Proxy. É. O que que ele tá fazendo? Proxy. Ele tá pegando a wave. Olha lá. Isso é, Proxy. Tipo, a wave dele vai ficar batendo na torre enquanto a wave do cara lá não vai poder nem chegar perto. Olha lá, ele toma um gank. É isso, mano. Quando ele perceber que ele vai tomar gank, ele tem que vazar, tá ligado? Ou ele fica que sabe que tem dano pra matar ou ele corre, tá ligado? Ah, eu achei que ele ia ser. Não sai vivo, não. O cara mata ainda, véi. Meu Deus. Tô forte. Caraca, velho. Sorei o Varus, mano, embaixo da torre. Percebido. O escudo da Karma, mano, ela é mó quebrada, véi. O escudo da Karma, mano, ela é mó quebrada, véi. Filha da puta. Um aliado. Caralho, ela jogou muito agora. Aí trolou também, né, menina? Uh, hum. Eu dei um blue pra ela, véi. Aí fodeu, aí você quase morreu. Ah, não, mano. Eu dei o Kain, véi. Se informa, véi. Puta que pariu. É muito ruim. É meu boy. Tô indo aí nesse bot. Cê vai vir? Peraí, 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 peraí. Eu vou ultar, só vai. Não pega não, pelo amor de Deus. Pega no outro. Valeu. O outro ficou parado. Ele só aceitou. Não, ele tava dando o B. Ele deve dar o B e caiu. Levatou aí, levantou aí. Olha o dragão. Aqui, ó, dragão, vem, dragão, vem, dragão, dragão. Ele tá sem smart. Ah, a Diana pegou, ainda bem. Eu também tô... Ai, fodeu. Caralho. Cê viu isso? Ele ficou invisível, véi. É porque deu o quê? Ai, ai, ai. Calma, moleque. Porra. Calma, WTF. Oh, dá pra eu dar o B ainda. Morri. Só queria pegar assistência. Elas, acho que agora eu tô com o Kainha azul, mano. Não deu nem tempo de usar o E, velho. Caralho. Claro, mano. Mano, nenhum VEGAR suporte vai fazer item de suporte. Entenda. Os cara parece que viajaram na Melonesia, mano. Pessoal, eu sei que eu tô azulzão agora. É o Sing, ele solando dois, ó. Ih, tá sem, mano. Ah, vai solar o outro ainda. Mas ele mata. A passiva dele, a passiva dele é, a ult dele, mano. Ele ganha muita mais armadura. É, mano. Se passa, pode fazer esse dragão já agora, hein, mano. Cê tá nível 8. Vou matar o bot. Eu só tô sem ult. Parece que tem visão. Aí, morri. Demorou pra dar. Ah, tem que encodar a porra. Ah, não sabia que tava encodar. Mano, ainda volta isso aí. Eu tenho ult. Ah, tem uma área aqui, ó. Holy, joguei mesmo. Aí, morri, Spock. Holy fuck. Ah, tem uma esterica. Ai, tô vivo, tô vivo. Se falar que essa treta no bot não foi contagiante, mentira. Eita, porra. Ninguém morreu. Claro que morreu. Matei o Vigar. Ah, o Vigar morreu? Nossa, nice. Oi, eu flechei. Eu flechei, não. Eu dei Ignite nele, eu tei aqui. Aí, ele me stunou, eu flechei do stun. Pô, louco. Eu peguei head emprestado. Ele tava de head. Vigar, eu tei matado, caralho. Eu não morri não, velho. Ah, ele matou o tripou kill ali, não. É, não tripou kill. Vamos fazer essa porra aqui, ó. Só vai. Aí, meu amigo. Morri. O ult desse cuzão é muito foda, velho. Não, foda que eu tomei stun, velho. Aí, o nice hit. Quase que eu roubo, mano. Mas tô errado ainda. Não, foda que eu tomei stun, velho. Ele tá aí ainda. Não, baita ele aí. Uiu. Belo bait. Olha o pront que ele tá subindo. Muxou bem. Ah, vou no vale. Só vai. Tô morto. Tô nada. Olha o dano que eu dou, velho. Não é? Ah, eu sinto de morrer lá. É. Essa é a função do Kindred. Ou ele mata, ou ele se mata. Ah. Calmei, 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 calmei. Vamos... Vamos ali no bagulhete ali, rapidão, no mid. Nossa. O Moisés chegou aqui e deu um tapo pra eu dar um agilhinho. Valeu, eles. É nóis. Tô sem mana, velho. Eu vou ali no meu blue, velho. Aqui, ó. Tem blue aqui, ó. Vou fazer o meu. Esse Master não tá fazendo blue, velho. Ele não tá entendendo. Eu roubei um. Aí depois eu deixei pra Diana. Ainda bem que eu não peguei blue. Você pegou? Não. Ah, você morreu? Eu dei o blue pro ADC. Ah, tô louco. Meu Deus do céu. Essa Diana joga muito, hein. Olha o dano. Ah, a Diana tá só se mostrando. Nossa, olha o dano do Clash, velho. Isso é louco. Como que stunou, velho. Mano, eu tô com... Nossa, esse Clad aí, puta que pariu. Clad é retardado assim mesmo? É. Nem retardado é. Ah lá. Aí volta o bichinho dele e o cara fica imorrível. Não, é assim mesmo. Não, não. E eu vou lá matar o Varys. Esse pau tá morto. Ah, lutou, velho. O legal é que, tipo... A gente podia ganhar assistência quando... Ai, Senhor Jesus bendito, Pai Santo. O Sniper. Eu dei um double boost pro Clad. Vai Clad é horrível, mano. É doente esse boneco. Mano, o Clad se ele fala... Se ele fala assim, velocidade de ataque, mano. A maioria dos tech doente é mid. Top, velho. Tem uns ADC que é mid-dent também, mano. É bem coisa. Mano, nem a gente morre nada de doido pra esse cara aí. Pode deixar ele vivace aí. Pera aqui, né? Ai, deixa eu botar a porra. Certeza que o cara é imorrível? Imorrível. Sem mana de Ana, só sabia. Mas eu tô com mana de Ana. Só vamos. Sua equipe destruiu o motor. A Diana tá lá. Cê só... Caralho, cê morreu, leque, hein? Mano, eu também não sou de Deus, né, mano? Eu fiz essa porra aqui, mas só que faltava dois segundos, mano. Mas... Cê morreu só pra ult dele? É? Não. Ele deu ult Q, não foi? Não, ele deu W, Q, mas só que aí o W não acertou. Aí ele deu W, então. Então, ele deu 2 Q, velho. Depois a ult. Entendi. Aí se sai... Ai, meu Deus do céu. Mano, não é mais espada de gelo agora. É olho de gelo. Ah, nem fudendo. Tô morto. Olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Tem dragão aqui, velho. É, mano. Vê que cê poderia fazer, né? Porque o outro já era. Mas tem nego aqui, velho. Então, por isso que ele já fazia. Olha lá, ele já fazia, mano. Eu tô morto. Esse ult aqui, amigo. Ele não tem ult. Nossa! Ele já fez, velho. Eu tava sem visão. Guarda. Ah, ele não tinha. Nossa, ela tem 4 negos aqui, velho. Nem sei por que vem jogar de suco pra fazer AP. Ô, Lucas. Ah, mano. Mas veio os portais da AP, né? Olha o Cingue de lá. Cingue de só tá lá. Olha o Lucas rolando, nosso cara. O Lucas rolando, nosso cara. Ah, vai. Tá triste. Tô decepcionado, mano. Mano, eu solo qualquer um lá, velho. Só que eu não posso tomar esses turn, velho. Tipo, do jeito que eles me solo, eu também sou solado. Menos o Kled. Os Kled me solam. Do jeito que eles me solo, também posso ser solado? Aí falou assim. Do jeito que eu solo, eu também posso ser solado. Você é buco? Você que é buco ter falado errado. Não, você que não entendeu. Não. Você que é buco. Nossa, olha que coisa incrível que aconteceu ali. Você nem viu, né? Não. Tipo, o Vhager deu stun, ele errou o stun. Ah, ele deu o Charme e caiu no stun ainda. Ele tomou o Charme e o stun. Tô chegando nessa porra. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Eu morri dentro... Ah, tá com o Ignite. Eu morri dentro... Mas eu morri dentro do cara, mano. Beleza. Eu não falei nada. É mó massa o Drunk Time, né? Ela faz... Mano, essa Diana fala, fala, fala e não faz porra nenhuma. Eu morri pra caralho. Ah, o Sing é de você também. Tamo tudo jogando bem. Ah, mas só que Sing é de ele tanca pra caralho, né? Foda é esse AP do filha da puta do Vhager. Sabe que ele tá fazendo... AP, sim. Na verdade, ele... Ele deixou de... Quer dizer, sabe que ele faz crítica que ele deixou de ser assassino? Não tem jeito. Boa, Diana. Ele vai se transformar, quase. E aí o que ele vai se transformar? Não tem jeito. O que é isso? E aí o que é isso? O que é isso? Olha o dano que eu dei no VARES velho, eu levei full life. Eu tô quase indo ali pra matar aqueles Grieger, velho. Mano, meu ult tá voltando a cada 20 segundos, velho. Não posso tomar ultim, velho. Falei. Ah, ele morreu. Ah, ele flechou. Primeira vez que tu joga esse karma? GG. Hã? Primeira vez que tu jogando esse karma? É. Que GG, mano. Cala a boca. Olha como é que tá o jogo. Hã? Olha como é que tá o jogo. Ah, ele lá em Darya. Veigar tá ficando forte. Veigar já tá, né? Master Lee tá ficando forte. E o Diana... E o Z... Tá forte. Ah, tá. Tô ficando, né? Diana entra no meio dos caras e some que nem bosta. Ah, mas Diana é porque ela é ruim. E eu tô forte. Esse vídeo é espada morto. 2 DG, se passa aí, se faz esse DG, esse DG é dragão. Tu é puto, mano. Tu é puto que eu perdi aquela partida rank. Eu também. Mas só que cê é prata, né, viado? Eu não. Que que cê tem... Ah, aqui não é isso. Que tem borda, pelo menos. Eu... Nem isso. Ah, eu tenho borda da Season Passada, não dessa. Ou valeu por ter adiantado o Red aí. Aí eu tô na DG. Sai, maluco. Ah, na moral, velho. Olha o que é isso que esse cara flashou, velho. Mata aqui, ó. Essa aqui, ó. Estunei. Ignora esse Clay, díg. Vai morrer dele. Mano, olha o Singed, velho. Por que o Singed vai morrer esses dois, velho? Quem morreu? Ah, tudo melhor. Fled, tá. Puta, tá chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Galinha dele passou por aqui, ó. Galinha da puta. Faz um morrinho, deve passar. Filaça. Não tem nem a GD, ó. Acabou de explodir o porrinho. Não sei tipo, é o que é não desse jogo aqui, na moral. Aí lá, eles fizeram a do dragão. Já era assim. Tenta roubar esse porrinho. Nice. Imagina. Só um barante. Não tem porque já não... Seja joia. Seja joia. Segundo que já ia pry do ar. Segundo. Nógico, eu tive que sair do ar. Seja joia. O que é isso? eu não acredito eles estão só no bloco eu estou atrás do outro o varas o varas da estúdio 2 pegar da punta em todo mundo se ele está na unha fica naquela naquela volta lá ele mata e mata o da estúdio no caso o leir está 11 e 7 ele saiu vivassa por causa do filho da fila do varas agora ele vai pagar o zão do cara é de ser essa é a essência do singh mano o master o master olha dando que eu dei no viadinho lá o o o o e já tem esses pra m7 não tem só que eu não vou gastar não daí eu acho que eu vou guardar comprar o campeão. O trash. Se você comprar o trash, você me fala que eu compro a Kalista. Suave? Como é que é? Se você comprar o trash, você me fala que eu junto pra mim comprar a Kalista. Por quê? Porque Kalista e trash é do... Ô, louco. Você não sabia, não? Não. A ult do trash, tipo, é como se os dois fossem casal, tá ligado? Porque na história, eles dois são tipo, vingativos. O trash rouba a alma dos outros. E a Kalista tipo, mata os caras, pega a alma também. Então... Aí a Kalista dá todas as almas que ela pega pro trash. Então podemos dizer, o trash é fodão e a Kalista também. É que nem Kai'Sa e Shaya. Oh, Shaya e Rakan. Obrigado. Aí, tipo assim, mano, é muito foda jogar de trash e Kalista junto, porque se a Kalista uta, mano, o trash vai no meio dos outros uta também. Dá lentidão, dá stun, aí tem stun no E, tem stun no Q, ela tem stun também, ela tem lentidão. Ué... Só pensando em uma sequência... Oh, na moral, esse trash... Esse... Kleider aí tem que ser o último a morrer e a Diana se matou. Aí morreu. Mano, olha isso. Veigar só me deu um Q, velho. Mas tem que ver lá. Às vezes não pagou bem... E aí tem que ver. Tchau, tchau. meu filho está com o trabalho olha o roba kill eu errei eu não dei dano olha a botlane vocês estão brincando eu estou brincando com o clad eita ele só caiu olha eu morrendo vou roubar ai Tá o Kled, mano, vai se matar pra torre Certeza que ele vai se matar pra torre Nossa, o dano que eu dei no Blue, velho Não há como escapar Mano, fazer dragão então, ninguém faz mesmo O inimigo foi eliminado Adiantou o Red, que caralho doido que eu dei nele, velho Isso aí, ai, troca tudo o jeito Só corre pro meu lado Nossa, que imbecil, velho Fica aí Figa, vai me dar um R só, velho Tô morto Ah não, tá, meu Tô não Tô dando slow nele, relaxa Olha o dano que eu dei Caralho Moça, pegou Ah Mano, o Kled me deu Caralho, o Kled tá fonte Tentei chegar, mas foi difícil Você viu, mano O Vigar me deu um R ali Minha vida Vamos Fosforçar Nossa, quem pegou a minha voz Muito bom que a gente faz isso Capaz Caralho O Smite sem item da Junkle só chega a mil de dano, né Uhum Holy, DB na frente desse cara, velho Tô louco Nossa, bela luteza Mas ele tava ali Tava? Tava Solo? Não, tava ele, Varus e o Kled Ah, então esse já fez, hein Não Eles vão fazer, ó Esse tá todo aqui, ó Mas teria o mato Eu tenho anjo Eu vou me jogar Toma, te dei uma ajudinha Ah, fuck Ah, o Vigar ainda tinha R ainda É baron dele, velho Caralho, velho Olha esse Varus atacando Pô, na hora que eu lutei Na hora que eu lutei no... No, no Mastery Na hora que eu lutei no Mastery Tipo, apareceu todo mundo Aí eu falei Ah, morreu todo mundo Será que eles fazem esse baron? Ah, faz o Clash, tá Olha o Varus ali É, ele leva solo O EZ vai nascer O EZ morreu primeiro que eu, velho Como? Eles não fizeram barra Eu também tinha Mas tipo, eu me joguei lá Ele morreu primeiro Caralho, olha essa... Istola Olha o Rute do EZ A cada 14 de farm É como se fosse uma kill Então eu tô com... Sei lá Perdi as contas Nossa Isso é o Weep que eu peguei aqui, velho Deixa que eu farm o resto Meu Deus, cara Depois eu vou falar Caralho, minha criança Vai farm aí É, farm aí Depois que você farmou tudo Ah, leio Que nem que eu dentro Nossa, o dano que o Weger me deu ali, velho O Weger me mata no... QWR Odea Ocon Onde Onde So Então Ai E Pois Ai 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 E Ai O que é isso? Tem um Klad aqui Olha lá A base Vai hard Você vê que ele tem que gastar o stun Vai Senti aquele arrepio tenebroso de novo Vai lá Boa sorte pra mim Vai lá Boa sorte pra mim Boa sorte pra mim . 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 Oi, voltei. Oi, voltei. Como é? Iniciar o nome. Vou fazer o nome. O nome é? O nome é? Eu vou fazer o nome. O nome é? O nome é? Olha. O nome é? Olha. Vamos lá, vamos lá. Discord, mano. Não é preciso ver o negócio do Discord. Tipo, meu grupo oficial, tá ligado? O que é esse cara falando aí? Quem é esse cara falando aqui, Dali? O que é esse cara que tá com a gente aí? Oxe, eu não tô escutando ele falar não aí. Eu tô pelo escuro. Não, é. Eu mutei ele, né, mas... Quem é esse cara? Quem é ele? Não sei, mano. Se eu ver, vai partir do passado, caralho. Ah, tá. Mas por que ele tá aqui? Porque ele mandou chamar. Ah, entendi. Ué, você chama o maluco do nada? Deixa eu ver se é ele, mano. Não sei se é não, velho. É ele sim. É. É o Veiger. Tá, se pita aí mesmo. É ele sim. É. É o Veiger. Tô pelo Twitch, velho. O cara tá falando aqui. Ele falou. É, louco. Vamos ganhar. Eu vou ganhar. Tô precisando. E aí, Suaz, velho. Opa, suave? Suavemente suave. Então tá tranquilo. Tô te ouvindo pela live, velho. Tá me vendo? E aí, suavemente. Tô fazendo live, vendo sua live e fazendo calma. Mas eu mando os moleques lá se inscrever lá e dá uma porcinha. Manda o sim. Tem alguém assistindo aí? Tem mais uma pessoa aqui que eu não sei quem é não. Manda o link aí da live aí que eu vou... Peraí, pra minha live eu vou ter que pegar na minha site aqui. Que eu vou dar lá um Seguir nele. Mano, eu... Peraí. Eu prefiro calma pela Discord, mano. Pra mim é melhor, tá ligado? Eu também, manda o link. Beleza. Calma aí, eu vou deixar isso aqui só pra ficar salvo mesmo, pra mim não pegar depois no YouTube. Tá. Ô, Mike. Oi. Entra... Pelo aquele meu... Vai naquele meu grupo do Discord, tá ligado? Que tem? O de ontem, o de ontem. Eu só falo aí que eu fui explodir duas vezes por você, cara. Minhas vezes? Falo do de ontem. Dois ou três? Eu nem lembro mais. Falo naquele grupo lá do League of Legends, BR, que eu criei. O de ontem, o de ontem. É, vai nele. Beleza. Qual salvo? Ah, eu só sei que foi só um quizinho sorriso. Ó, mano, não é aquele lá, mano. Porra. Deixa eu te mandar aí pelo LOL aí. Manda aí. Esse aqui, ó. Deixa eu te mandar já, mano. Pera aí. Ok. Que demora pra achar a partida, velho. É que outro dia eu fiquei 14 minutos na partida. Liga não. Pra achar uma partida. Valeu pelo follow aí. É nóis. Tranquilo. Eu me perdi aqui. É, pra não te controlar. Mas papo, beleza. Vamos ver aqui, mano. Live do cara. Aê. Foi. Opa. Ai, meu Deus. Nova sandália Hot Wheels. Tô pagando. Mas como vai? Tá, Liga Friends. Vocês estão em call chat. Liga Friends, né? Beleza. No meio, desconectado o LOL. Se não, fica um fruto de voz. Aqui. Isso, desconectado o LOL. Pronto. No meio, aqui. Aê, beleza. Sem eco agora, tá só. Já dei esse gear lá no... Tamo junto. Beleza. Mano, eu tô top, velho. Porra, aí sim. Olha como vai blissobou o peixe. Pegando meu main. O que eu vou banir, acho bem. Você é main-aço, velho. Sim, mano. Você não viu na live do cara? M7, velho. Você acha que eu tava de um lado de Veigar, velho? Meu Deus do céu, eu não aguento. Eu não aguento. Entendi, velho. É, velho. Man crazy aqui, velho. Sinceramente, eu tenho até raiva de mim mesmo pro jogar de Açú. Se ele tivesse abaixado mais ou pouco o histórico, ele via minhas ranked só de Açú, velho. Ó, cara, mano. Eu tô subindo com ele, velho. Toda hora. É impressionante, velho. Quanto custou esse fone aí que cê tá, mano? Eu? É, meu bem. Como assim? Onde eu tô? Onde eu sou? De onde eu sou? Não, mano. Quanto custou esse fone aí que cê tá, caralho? No ouvido? Custou o fone? É, o preço dele. Puta, eu peguei... É um Edifier, velho. Eu peguei por uns 150 reais. Fone é bom? Ótimo pra caralho, velho. Meu, eu paguei 130. Ele é bom, ele dá... Não é que ele dá uma chiada. Tá ligado que no meu vídeo dá uma chiadinha? Sim, eu percebi. É que o cooler do meu computador é alto. Ah, aí pega. Tô ligado como é que é. O meu notebook, velho. Roda suave tudo, velho. Meu, eu tive que comprar um PC Gamer, mas só que o foda é que a placa de vídeo foda que eu tinha nele queimou. Nossa, velho, que bosta. Eu sei como é que é. Eu tô com uma... Que o meu colega me deu de presente. Te emprestou? Não, ele me deu mesmo. É que ele vendeu o computador dele por peça. Aí ninguém queria a placa de vídeo e ele deu pra mim de presente. O que? Que? Cai top, velho. Você vai top? Pode ser. Ah, velho. Você quer? Pode ir, pode ir. Não, não, não. Pode pegar as coisas, velho. Eu tenho ano, tenho só ele. Não, peraí. Deixa eu resolver esse bagulho aí. Não, ele vai banir. Eu vou de Vlad. Eu vou de Azir, quer dizer. Então, deixa que eu ia só pra mim. Ah, o cara vai banir, velho. Sou eu, cara. Relaxa, eu vou fazer de novo. Não sei. Vamos resolver esse problema. Banir Azir. Calma aí, calma aí. Não é fácil. Calma aí. Deixa eu ajudar aqui, peraí. Pronto. Pergunta, você que tava na minha live, o volume tava muito alto? Eu? Não, eu tava mec. Tá mec? Tá mec. Ó, tá suave. Todo mundo de aço. É, se que é todo mundo de aço, vai pro todos por um, velho. Ó, aquele modo lá. Nossa senhora, acho muito pior. Cê é louco, velho. Fã clube do Yasun. Não é assim de anjo, mano. Pecado. Mais fácil, mais rápido que a flecha. Quem que eu vou de anjo, mano? Olha, velho, vai de vai, velho. Que vai, que vai. Nossa, que ela é bosta. Galeta. Cadê, 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 cadê? Esse pau de nido. Mas vai, é forte, velho. Juro pra você. Eu gosto pra caralho. É. Ah, o Chaco cansado, como vai. Primeira vez, Chaco? Mano, é golpear e... Golpear isso e incendiar, velho. Tem vez que o Pim Pimenta hoje dá gosto de pra ele. Ah, eu prefiro incendiar, velho. Facilita caridade, uso dominação e... E bruxaria e faço, velho. Vai com tudo. Ah, vai isso daqui mesmo e... Pé na bunda dos outros. O cara tá puto. Isso tá contra uma Riven. Isso, velho. Vou levar um pau. Me tira. E a sombra só em grento. Eu adoro jogar de pop contra a Riven, mano. Adoro. Ah, velho. Conta era bonito, velho. Qualquer comer up dela, você só dá um ezinho, velho. W, mano. Cautera tudo. É, é W, W, W. Ela vai daqui, cadê? É, Q, porrada no chão, brabo. Quem que é o Riven? É, Draven, Bote. Draven, Bote, Morgana, Midi, Kalista... Tá, eu buguei. Eu não sei quem é top, não. Você vai saber disso. Não, top é Riven. Mas quem é Midi? Morgana, será? Mano, se pede, é Draven, Midi, mano. É Draven, Midi. É Draven, Midi. Ó, cara, M7 de Azir, velho. Tem que saber fazer Drift, velho. Mano, cada um que ele faz, você nem acredita. Vou ficar só de olho, então, velho. Meu, é um Riven, Midi, velho. Mano, meu... Meu OBS tá caindo do nada, tá ligado? Tipo, sei lá, velho. Ele não tava fazendo isso do nada. Opa, quase esqueci de fazer a transferência de tela. Mas por que, Caim? É erro de programação na hora que você colocou as conversas? Não, eu programei ele certo. Até ontem ele tava suave, ele não caía. Hoje ele começou a, tipo, aparecer mensagem no canto ali da tela falando que... Ele tá dando uma... Ele cai e aí ele já volta a reconexão. Mas você ativou a opção reconectar automaticamente? Sim. Tá tudo configurado, mano. Meu amigo que ele tinha 5 mil seguidores e tudo mais, mano. No Instagram e no YouTube. Ele que mexia no OBS e essas coisas. Aí eu pedi pra ele mexer, mano. Ele mexeu pra mim. Entendi, velho. Qual é a sua internet? Minha? 10 MB. Caralho, velho. Tenho mais internet que você. Tenho 60 MB. Caralho. E a minha laga, velho. Vai tomando cu. A minha fica travada no 17DMS. O meu cravo no 25, mas é porque eu tô longe do modem. Se eu tivesse mais perto, eu com o cabulão ia ficar um cravado no 9, velho. Certeza. É uma pena que não pega tudo, velho. Foda. A roda é suave. Eu tô streamando. Tô conversando com vocês pelo Discord. Tô jogando. Mas só que quanto fica de FPS, teu? 60 cravado. Então, o meu, como a placa de vídeo é ruim, mano. Ele puxa também o frame, tá ligado? O meu não, velho. O meu até sobe o FPS. O meu não. O meu fica travado. Não travado. Ele fica de 30 a 40. O meu fica cravado no 60 porque eu pedi. Eu configurei no LoL isso, velho. Streamando. Cravo no 60. Aí não sai, velho. O meu fica nesse daí streamando. Porque quando eu não tô streamando, o meu fica 100, 120. Ah, o meu eu nem pedi pra aumentar, velho. Tá tudo no mais alto, só que eu não configurei pra subir. Tô ligado. É o de menos. Eu tô com o Chakla. Chakito. Vai sublu sozinho, velho. Ou você quer ajuda? Não, relaxa. Você me vê? Agora não vê mais. Agora você me vê? Agora não vê mais. Que bosta. Mano, minha segunda tela tá caindo de novo, Mike. Você tem a segunda tela? Caralho. Eu tenho três telas, por favor, a verdade. Uma terceira eu não uso. Ah, porra. Dou uma pra mim, velho. Eu uso pelo celular, a segunda tela. Se tivesse como mudar, eu te dava. Mas... É que, tipo assim, eu só uso duas, mano. Porque... Uma fica no outro PC. Aí eu, tipo, deixo de nada a outra. Mas só que a outra tá bugada, velho. Não tá querendo pegar. Coloca as boxes, mano. Tem tempo ainda. Não, mas é que você demora muito, velho. Você tem que já colocar assim que já chega. Não, eu como é fácil. Nossa, então tá suave. Trofas liberadas. Ó o Poma, como vai. Mike, achei alguém igual a você, mano. Aqui, ó. Como é assim? Nya, nya. Ó o C quando fica tiltado. Nossa, faz 300 anos que eu não joguei assim. Aí você faz suave o resto. Tá mech, meu irmão. Tá mech do mech. Full life, velho. Ela tá puxando que nem uma demente. Eu não farmei. Filha da puta. Sabe daquele Bear Blade? Bear Blade, fala. Bear Blade, sei. Giros Brainy. Só quero ver. Spinner Brains. Ela é louca, sirviva, né? Agora o Mike me ouve. Aí na hora que eu me mudo, não ouve mais. Agora você me ouve? Agora nunca mais. Ô louca, eu cancelei. Caralho, velho. Deve vir dar muito dano. Só um pouquinho. Só um pouquinho? Meu Deus, velho. A minha segunda tela tá caindo, caralho. Por que tá caindo, velho? Não sei, tipo, ela precisa, podemos dizer, conectado com a internet, mano. Mas só que aí ela tá caindo do nada. Nossa, né? Que esses hits aqui do Draven tá doendo. A internet tá, tipo, não é que tá caindo. O ME, o... Não sei porquê, mas o Wi-Fi tá meio que bugar. O frame é que tá caindo? Não, o Wi-Fi tá meio que bugar. Tá dando, tipo, um ponto. Sendo que eu tô do lado do modem, velho. Vai entender essas coisas hoje em dia. É, ué. Tudo crachado. Sabe nem saber jogar, velho? Tô fudido. Não fodendo eu, tá bom. Ah, velho. Ela não me mata, mãe. Ih, o driver caiu. Tem um licinho aqui, velho. Dá for de blood. Aproveita e dá for de blood. Teu louco. Suave. Não, ele caiu, meu. Tem um top, velho. Só pra avisar, toma cuidado. Ele tá top? Ué, ele criou da um Q louco, velho. Então eu tô indo aí pra dar uma visitinha pra ele. Chega, velho. Nossa, velho. Ela tá com mais vida do Q. Ela gostou... Ah, ela gastou pote por isso. Faz sentido. Ela gastou duas potes. Ele tava com red? Não vi, velho. Só tem toda o Q. Não, ele tá saindo, velho. Epa. Ah, ele tá indo aí. Toma cuidado. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Aí você morreu. É, morreu. Não, ainda não desceu, mas... Morreu, né? Red me matou, velho. Caralho. Que graça tem que jogar com MC normal game. Puta que pariu. Que graça, né? Aquela graça de solar o que nem meguinho, né? Olha, pegou. Caralho, velho. Ele é muito doente. Sorry, ele ganha. Ah, buceta, velho. Vou quebrar essa tela, velho. Quebrar não. Fica calmo. Caralho, mano. Mike sabe quando eu tiltar eu quebro as coisas. Já quebrei uns quatro fones, já. O cara tá... Ele tá midi, porque o coisa caiu. Pessoal. Ô, mano, eu usei... Minha... Rehaim minha, deve ter deído base. Não, ele... O Draven, o Draven, ele caiu, velho. Não, a Rehaim. Mano, se eu soubesse que era pra ter harga, mano, tinha vindo de cain ou de jargon. Puta que pariu, esse cara tá fudindo, meu amor. O farme, cara da puta. Ó, bem. Tem o item fechado. Não, item, né? Uma parte dele, já. Ainda tem uma pote ainda pra usar. Só que essa filha da puta... Ih, acho que a Rehaim caiu, velho. O Draven também caiu. Entre o Draven, eu tenho certeza que caiu, mas a Rehaim, acho que não. Rehaim sumiu do top, velho. O Daven foi base, tá esperando o item na base. O Moon, né? O Brexit é mate, né? Não. Nossa, velho. Olha a Rehaim, velho. Que é isso pra condenar. O Bilal, Zaga. Que isso, velho. Ela vai fazer a Armandu dos Espinhos. Com certeza. Isso me conta, era muito, velho. Como eu sou muito Poki, vai ser melhor pra ela. É, ela tá esperta, essa mina, velho. Tem um amigo meu que consegue, não terá a Yas com o Rehaim. Ele joga bem pro caralho de Rehaim. Tá bem, mono Rehaim. Só que não importa, mas ele joga bem. Eu tô jogando atrás, essa mina, velho. Com a tapa, filha da puta. Nossa, velho. Com o Minho, filha da puta. Suave. Dá pra tomar um gang aqui, né, parceiro? Tá feio aqui. Ela com o level a menos, ela tá me ofensivando, velho. Vai vendo. Pô, tanca aqui, viado. Nossa, que baloqueiro. Vixe, você ignorou o bicho, velho. Nem, ela foi pro meu Q. Ela é muito brisa, velho. Marcy's turn. Azerdito. Aí, eu joguei o que eu sei. Mas tá com um pote, tá? Ela gostou das suas fotos, tchau. Tá passando mal, hein? Ah, eu vou inventar, velho. Então. Você me vê, agora vê de novo. Ah, tá passando muito mal, velho. Que isso, mano. E aí, morreu ali, sim. E não morreu, não. Tá viva, saiu, meu. Só que me fortalece. Ah, é, eu disse em Tabata, Tabata só, velho. Disney é o nome dele. Disneylandia, velho, hein. Presente, ele não usa fantasma. Fantasma não, eu gosto. É, beleza. Eu falei um recado, não é só de ficar na frente dela. Que louca, velho. 1400, velho. É, já já foi base fechar Hydra. Aí sim, velho. Vai, você faz static pra ele? Ou nem pensa? Estática? Nunca nem... Morra. Tem gente que faz. É, tem gente que faz. Eu não faço pra ele, não. Drag... Opa! Cancelei uma movimento real. Fazer... Fazer ilha, depois puxar uma drag, tá? Você cancelou porque ela assustou ali, né? Sim, eu vou ver, velho. Não, mano, eu não tenho dinheiro ainda, se você vai vir me gankar, velho. Pode ficar, mano. Eu só vou fazer meu bloco, eu já tô indo. Eu vou frisar, velho. Ela quer ir B? Vai B, querida. Pode ir. Dá fé. Vou parar mais não. Ela deve ter ido beijão. Mano, cadê o ADC, velho? Então, mano... Parece que... Usaram o... Como é que chama, mano? Aquele bagulho que cai, né? É, mano. Que quando eu... Drop hack? É, mano. Drop, tá ligado? Nossa, velho. Ele vai me chutar, velho. Ele tá sem ult, ele gastou no bot. Ele é louco da cabeça, velho. Quer ir nele? Só vai. Pode ir, velho. Ela vai tentar... Tem que subir, tô levando mid. Aí a box foi boa. Gostei. Aí eu zootrolei. Que porra foi essa? Ah, que bosta, velho. Aí ele flechou. Ah, ele é God, velho. Gostei, velho. Tem TP. Ah, mano. Essa falta de item me fodeu, velho. Você mata ele, você sabe, né? Se ele bobear... Ele vai usar a ward, quer ver, ó? 1, 2, 3, 6... Puta, o margem atrás seria bom, velho. Morreu. Nossa! Lado, hein? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa, tá vivo, velho. Meu Deus! Boa, caralho! Muito bom! Ai, jogo muito. Mito. Aí rolou os caras. Roladas totalmente, aí. Estão menos dois, velho. A falta aqui... Coitados. Coitados. Que ri, vem ruim, velho. Pelo amor de Deus. Nem sei como eu morri, velho. Ela foi uma esperta, velho. Mano, eu não sei como ela não caiu na minha box, que ficou aqui, ó, velho. Ela passou do lado e não deu nela. É um de menos, velho. Morreu. Soldadinho BR, velho. Não, mas engraçado foi ele assim. Ele tentou voltar pra dar o que em mim, eu só smiteei ele. Aí ele trouxe no cu, velho. Respeita meu smite, tem dano. Respeita minha história. E eu que já matei muito negro smite, velho. Eu também já perdi o que é essa bonita, hein. Tá ligado quando acaba a season? Se aparecer a opção matado por smite pra mim, eu ia ganhar, mano. Tanto que nem que eu mato por smite. Beijo, mano. Ai, ai. Quanto tempo pra ult, Jaze? É, 20. Então, eu tava pensando a mesma coisa, eu falei. Daí vai ela, né? Sim, eu pensei a mesma coisa. Mentira. Na moral. Eu vou falar com a vontade mesmo também. Ó, 5 segundos pra ele. E aí, salvando. Tem ult também? Tenho. Nossa, coitado. Pode entrar. Pode entrar. Se você vai dar a morte ou não. Já pode morrer. Calmei, 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 calmei. Pode juntar. Boa sorte pra vocês. Mano, eu nem fui. Pois é, deixou o Junior batendo lá. Eu só fecar, véi. Só deixei o Junior ali batendo. GG. Ligeiro, maluco, né? Às vezes falou assim, vai dar dive, eu não vou me arriscar não. Eu falei assim, vai lá, Junior. É, elas me stunou, aí já era, já perdeu a chance. Mas foi engraçado. Quem é que tá fecar agora? A Khaleesha. É, o Mike falou assim, meu Deus do céu. Vai, ela falou assim, peraí. Eu lutei. Vai lá, Junior. Eu vou, eu vou dar o Drift nas galinhas, ó. Mano, não. Vai lá, vai guardar, vai guardar, vai guardar, vai guardar, dragão, dragão, dragão. Mano, meu Junior vai demorar pra passar. Meu Junior vai demorar pra passar. Só desce aqui. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Deixa eu matar, velho. Hum, morreu. Poxa, ele não foi. Hihi! Hihi! Solar de IBR, galera. Assim que se joga, velho. Melhor cup de todas, velho. Hihi! Dinossauro, miau. Nyaaah! Câncer. Que porra é assim, mano? Puro, velho. Dá aquele TP no mídia, né? Ah, não tem TP, fuck. Ah, mano. Cê tá ligado que é fuck, né, mano? Sei. Rapeta. Mentira. Nossa senhora. Se mata. Mentira, é funk, depende do estilo de música, né? Não, mano. Fuck. Meu Deus. Ah, fuck. É, fodeu. Se eu não saber, se eu ia te dar um cascudo. Se eu tivesse aí, tá lá. Mike. Termado. Mike. Oi. Fala em inglês. Fuck me, yeah, please. Falei mais. Porra, torre. Hã? É, homem. Eita, porra. Chega aqui. É, ele morreu. Ah, ele não pegou. Ele deu o passinho ali, o louco. O passinho do Romano, velho. Mano, que barrenha perfeita, velho. Cê vai ficar cagado. Esse cara caiu do nada. Mano. Vamos dar seu render já. Já era, GG. É, 15 já era. GG. Acabou. Ela ia querendo dar turn over. Certeza que eu ia querendo. Vamos ver essa herói logo, vai. Mano, ele assim tá no head. Eu vou roubar a head dele. Não, 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 não. Né, né. Ó. Né, 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 né. Será, velho? Ele tá vivo. Já fez. Não, já fez. Essas galinhas são lindas, ó. Vou pegar os pedreos do orgulho dele. Ih, caralho. Aí, meu. Aí, morreu. Nossa, nem fudendo. Caralho. E aí, ele sim é God, velho. Que que foi aquele, Lec? Ele sim God, GG e reporta. Morreu. Ih, esse mate não foi bom. Caralho, velho. Ah! Bosta. Smart God, velho. Os caras tão conseguindo empatar, velho. Eles tão brincando. Esse bichinho vai ficar forte, velho. Não, não, não. Deixa eu ficar, velho. Ele não carrega o jogo. Ah, o Riven carrega. Se souber jogar. Ah, o Riven carrega. Se saber. Se saber, né. Que é o meio improvável que você sabia e não saiba. Eu sei jogar com ela. Ela tá 0-3 e a gente tá tentando fazer o primeiro item dela ainda, velho. Cê acha que tá bom? Ah, não faz mais nada, velho. A não ser que ela... Ah, ela já tá fazendo... Ela já tá puxando armadura de espinho, velho. Ela desistiu da tia mate. Velho. Que bizarra essa Riven, velho. Não é? Riven. Ô, cês tão escutando a música? Eu tô escutando a minha música. Eu também. Que bom. Ó como vai, ó como vai ele sim. Olha o Riven aqui. Vem. Vai lá, Junior. Onde é que ele me botou, velho? Da puta. Oi, tchau. Vai lá, Junior. Da puta. Aí foi o Tado. Deixa lá o Tano Junior. Ô, caralho. Salvei, salvei, salvei. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, velho. Deixava a mina viva com... Coitado, é só suporte, velho. Ah, não, não. Eu vou salvar suporte. Agora, ó. Holy shit. Ela tá tancando por mim, velho. Você matando o Junior, coitado. Meu Deus. Sei, tentou salvar. Aham. Sei. Ah, mas foi a Morgana, pô. A Morgana queria salvar. O Lee, eu quero aquele... Porque ele é um cruzato. Eu vou matar ele. Eu li como vai, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse ele tá puto, velho. 15 segundos, Ultim. Calma aí, calma aí. Tem um Ghost pra ele. Ai. Quando chega, 5 segundos. Usei o Ghost, mano. Agora é só ir, só vai. Ó, cuidado. O Riven morguei descendo, velho. Aí... Aí, aí, me desclique na torre. Aí, jogaram fino. Ó, como vai? O Drift, como foi, ó. Separa só na vocês dois. Ai, ai. Tem também aqui, ó. Recordo que tem também aqui. Meu Deus, eu vivo. What the fuck? Ó, eles se matando, eles se matando, eles se matando. Nossa, o Blox mandou saudades. Pô. Olha, o Junior deu. O Junior voltou, como assim? Ô, Junior. Vai ficar de castigo depois, viu? Coitado do Junior, pô. Tá tendo melhor, pô. Top easy. Graças, aralho. Aí, chama disso. Aí, eu chamo de Bairda, velho. Aí, Riven mono Riven. Ah, velho, não P, mano. Quanto? Level 77, velho. Só sei disso. Faltou... Faltou, tipo... Nada por preocupar aqui. Olha, Fila Putu, tiro S, velho. Eu vou honrar... Minha mãe. Minha mãe? Eu vou honrar... A Lux. Eu honrei o Chaco, velho. Eu honrei... Ô, mano. Eu honrei a Riven, velho. Feito... Armadores do Espinho, velho. Nem tem... Nem deve ser terminado, não. Não, tem nada. Ô, Mike, já decidiu, mano? Você vai comprar Trash? Caralho, Trash. Trash é muito bom, velho. Compra. Mano, eu tenho M7 e Trash. Eu tenho M5. M5 e M6. É que eu pensei 6, não. M5 misturado com a 6. M5. Calma, 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 calma. Eu vou ver isso agora. Campeão... É, M5. M6 eu tenho de Jax. O único M7 que eu tenho de Jaxu, velho. Olha na minha live pra você ver o M7. Eu tô vendo. Caralho. 179 pontos com o Iaça, velho. Eu? É. Sim. Olha o meu perfil pra você ver de Trash. Peraí. É, Matheus... Ver... Perfil. 105 mil, caralho, velho. É bastante até. Eu acho que eu tenho 90, 80. M5 de Weiger? Não, 101. Mano, eu jogo diferenciado, tá ligado? Eu não jogo só com campeão. Jogo com vários. Mano, eu tenho M5 de time, de TK, Soraka, velho. Você acha que eu sou... Olha, olha o meu perfil pra você ver. Minha... Minha... Vai tomar no curso inicial. Que mais eu sou de Weiger. Caralho. Assinto o convite aí. É... Deram o follow aí pra você, mano? É... Por enquanto, não. Follow tem que pagar, não tem? Não. Subscribe... É, follow não. Subscribe tem. Oxi. Invincible, peixe. Follow... Follow é o que, mano? Follow é seguir, não é? É dar o coração. Seguir. Invincible, peixe. Não era viciado, velho. Não era viciado. Mano, você é M7 de Weiger, só tem 72 mil de pontos, velho. Como assim, velho? Mano, eu peguei M7 com o Yasso com 52 mil de pontos, velho. Mano, como assim? Fudo encha, velho. Deixa eu ver quantos pontos de Weiger eu tenho. Fudo encha. Eu tenho... Eu tenho... Não, de Weiger não, de Yasso. Eu tenho 32 mil. Tem 50 pontos de Yasso, é só M7. Mano, vocês são loucos, velho. Eu tenho quase 200 mil pontos, velho. De puro jogar com ele, velho. Uai, então, vocês só jogam com ele, né? Eu, tipo, jogo com outros. É, eu também jogo com outros, velho. Só que eu só uso ele na... É porque eu sei subir com ele. Só isso. É, ele e o Weiger, velho. Você caiu a DC? Caiu, beleza. Cai suporte. Tranquilo. Vou fazer Thrust to the Carry. Ih, me mete louco, né? Ai, velho. Eu, às vezes, eu meto louco, velho. Eu faço um maluco AD Carry, uma história com AD Carry. Mano, você tem Zaya? Não. Eu não tenho Zaya, velho. Nem Israel. E nem Draven. Eu queria jogar com alguém que tinha Zaya. E Kalista. Kalista, não. Meu Deus do céu. Eu tenho Jinx, Tristana... Não chama, eu posso jogar mais, não. Nossa, velho. É que eu não sou minha AD Carry. Mano, tu não tem Kalista, velho. Porra. Não. Eu também não tenho. Também não tenho. Também não tenho. O que que eu tô vendo? Caiu, caralho. Não critica, velho. Que sismo da porra. Ei, posso te falar uma coisa? Fala. A tela do teu... Da Twitch do teu LOL tá preta, mano. Eu sei, troquei. Agora tá normal. Eu também tenho que ficar fazendo Zé. Eu tenho que trocar, senão... Fica normal, não. Sim. Ó, velho. Vão nele no Kindred. Kindred, sério, caralho. Queen. É, Tristana. Sivir. Vem. Twitch. Nossa, tá fazendo frio, velho. O vídeo dele é assim, a gente vai abrir pra lá. Tem quantas pessoas... Eu vou comprar Kalista. Kalista? Eu vou comprar, velho. Mano, eu quero... Mano, Kalista é muito doido, velho. Mano, Kalista é kiting puro, velho. Sim. Ó o cara pegando Kalista, velho. Eu sei jogar com ela, mano. Mas por que tão pegando Kalista, velho? Buffar ou eu? Alguma coisa do tipo? Também sei jogar de Kalista. Hã? Não, não é que Buffar, mano. Ela... Mano, ela é um campeão que, tipo... Você aprender a kaitar, velho, é essencial. Exatamente. Eu não... Quando eu joguei com ela, eu não sabia kaitar, velho. E ela... E ela só... Tipo, ela ainda kaitava, tá ligado? Mas... Mas... Os negócios da Kalista, mano. Por você... Por você kaitar, é isso aí, mano. Você só tem que... E tal, velho. Sim, velho. Mas no começo... No começo eu achava, tipo, mó difícil kaitar, velho. Depois você aprende, é mó easy. Tipo, você não para de kaitar mais, velho. Sim, velho. É mó da hora, velho. Eu jogando de Caitlyn, velho. Eu lembro que eu tava numa partida de... Ah, não. Ou Kalista. Caitlyn é da hora, mas, mano. Eu ia só bater. Eu tava de Kalista e, mano, eu tava kaitando puro tanque, velho. Era um Sion. Eu só ia pulando, assim. Ele tentando me pegar. Eu acho que eu vou comprar a Kalista, hein, Matheus. Você já tem Trash, que ligado? Não, 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 não. Tô já jogando Trash. Foda-se. Você não tem skin de Trash, velho? Tenho não, mano. Eu tenho. Ah, do Cid... É... Lua Vermelha. Lua D'Agua. Tenho não. Porra. Só as melhores skins, velho. Ele tem todas, velho. Ele tem todas. Ah, velho. Joga na cara, não. É Lua Sangrenta que você não tem, velho? É. Só falta ela. É, que eu tenho. Sim, palco, campeonato. É, que eu tenho no meu olhos que eu tirei. Ah, velho. Eu tenho logo a skin que eu mais queria, velho. Lua Estrela Negra? Aham. Mano, eu já enjoei, mano, de jogar com ela. Ah, velho, é mó da hora, mano. Quando eu vou jogar com ele, eu falo, põe Estrela Negra. Mano, é um Alistar Mid, vocês viram, velho? Ô, louco. O cara tem M7, pelo menos. Deberia ter pegado Alistar, só pra ele não ter pegado. Verdade. Aí ele pega... É, que tá na Fair Weekend. Alistar tá na Fair Weekend. Mas quem que não tem Alistar, né, velho? Eu tenho, velho. Mano, ele é quase 150, né? Mano, não é, mano. Tipo, eu pego Alistar, mano, de graça e com skin ainda. Mano, eu pego Alistar e eu carrego. Eu sinto muito dizer. Mas é verdade. A única... Eu peguei o Alistar e falei, mano, eu não sei jogar com essa porra. Eu peguei e eu carreguei a partida com Mother Carry. Então vamos ver, então, se você sabe carregar na próxima eu vou ADC, você vai dele. Então tá. Partiu. Eu vou com um campeão que eu nunca joguei, mano. De ADC. Ah, ele tem Twitch Gangster. Todo mundo tem a meter volta, tá ligado? Eu tenho Trash no campeonato, eu tenho Trash. Tenho Trash, tenho Trash, tenho Trash. Tenho Trash. Tenho Trash, tenho Trash, tenho Trash. Eu tenho skin do D.V. Peraí, na próxima vez que eu deposito... Você tem qual skin do V.V.A.G.R.? Você tem qual skin do V.V.A.G.R.? Me... É... Mago Branco, só. Skin feia do cara. É a única que eu tenho, filha da puta. É... Respeita. Critica. Eu queria até a do... Chefão, mas... Respeita. Eu tenho, Chefão, final. Respeita a minha mãe, que eu não tenho. Respeita a minha tia, que morreu. Ah, meu, não tem mãe, mano. Tá tirando tia pra mim, é uma merda. Porra, velho. Minha tia foi minha mãe secundária, velho. Mano. Eu não tenho mãe, mano. Oxi. Respeita a minha mãe. Pra mim é um foda-se. Não, você teve uma mãe, né? Não, mano. Eu tive. Então? Tive até um ano. Eita. Tive até um ano, velho. Como assim? O que aconteceu? Não me abandonou. Sério? Eu fui comprar cigarro, nunca voltou. Ela falou assim, ó, Fih, fica aqui no carrinho lá que eu já volto. Nossa, velho. Quem salvou? Seu pai? É. Ó, eu acho engraçado, velho. Tomara que isso aconteça. Toda vez que eu pego o Twitch, eu pego o FB, velho. E seu pai? Meu pai foi comprar sorvete e nunca mais voltou. É mesmo? Aham. Que é verdade, velho. Os autores aí falou, filho, eu vou comprar sorvete pra nós. Nunca mais voltou. Ele falou isso aí? Falou. Meu boleto, eu deixei o gol de você, né? Tá, pai. Três horas depois. Eu fui embora. Vai tomar o meu teu cu de vocês. Eu podia... Eu podia... Eu podia... Mano, eu vou dar inveja. Foda-se. Se você não quer vir, eu vou só. Ah, vai sozinho. Vai sozinho. Vai sozinho. Vai sozinho. Que ele vai se roubar. Nossa, se você morrer vai ser tão engraçado, velho. Vai ser nada, eu não teuto. Eu te roubei. Mas eu vou rir, velho. Mas eu vou rir, velho. Ai, vocês estão indo mesmo. Nossa, velho. Mete o louco, velho. Sai. Mas não tem... Não, não. Não, vocês metem o louco. Sai rápido, ô louco. Dá pra bater daqui. Dá pra bater daqui. Os caras desligados. Pera aí, velho. Lá, ajuda aqui, ó. Passa aí, passa aí. O Michel tá bom lá, velho. Cuzão de raca, mano. Cheguei do lado dos caras, eu nem percebo que eu tava lá. É, então. Não, velho. Mano, eu achei que você ia ser pego já. Ia ser morto. Não, eu vi todo mundo parado. Eu fiquei lá um pouco. Falei assim, caralho, mano. Dizley. Valeu, falou. Roubei. Roubar? Roubar. Mano, eles roubando o veneno, velho. Isso é muito engraçado, velho. Nossa, eu fico puto com isso aí, mano. Se não é Twitch roubar no veneno, é Darius matando no sangue. É, sempre. Olha o Alistair Mid. Essa Kalista sabe formar. Essa é a P, velho. Mano, essa ideia é bom, velho. Mano, Alistair é forte se eu souber fazer, velho. Só isso, mano. Eu faço ruim o Vegarsup, velho. Ô, o Vegarsup, não. É Yasusup. Ah, mas eu já vi também o Yasusup. Nossa, esqueci de trocar aquela. É forte, velho. É forte. Eu já soube muito nego de Yasusup. Pegou. Fica da puta. Olha o Alistair. Olha o Alistair. Ele tá de Thunderlord, velho. Ai, morreu. Ih, fechou. Ai, velho. Firmou uma bosta, já. Mano, Diana, será que eu pego a stackzinha dela com mim? Eu farmei aquele Minion? Minion. Arma, velho. Mano, Alistair, mano. Mano, você não fez isso, velho. O cara chutou a bicha do meu W, velho. Que puta da puta. É burro. Dá zero pra ele. É burro. Aqui tá... É... É... Reporta ele. E, fazer isso aí que a vinha aqui ganha, mano? Não. Então vai te tomar. Olha ele matando lá. Caralho, ele sonou. Que? God. Depois dessa eu vou dar o cu. Mentira. Lag. Você vai afinsir lá mesmo? Não, mas só tô dançando. Quem vê? O que eles foram, velho? Que mirra, velho. Merda ou merda, velho? Vai danar. Quem que é o jungle deles? É um deer, né? Uhum. Não ganho que ele vai ser forte, velho. Não, mas... Um bicho... Dois doentes de caralho. Quero nem ver quando você califica a velocidade de ataque. A gente tá fodido, a gente, velho. Vai cair, tá igual a mãe. Se ela saber cair, tá, velho. Olha aquele ali, o Matheus. O que? Tô com sono, mano. Tô conseguindo ver nada. Que isso, velho. Pai que eu, velho. Mano, trabalho. Trabalho de interesse hoje de noite, mano. O que é que eu faço aqui? Pega, 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 pega. Aí. Eu peguei a catágua do carro. Cuidado que eu vou ver se é ofensiva, velho. Caliça pra tirar a gente rapidão, velho. Mano, eu sou muito pesado, velho. Ah! Que coisa que tu tem, leque? Eu? É. Tenho 17. Tá em faculdade. Cê tá em faculdade? Uhum. Meu cu. 17 anos na faculdade? Vai votar, hein? Sim. Vão fazer 18 esse ano. Ah, tá. Não, aí tá explicado. Achei que cê já tinha feito 17 esse ano. Pô, ô, tem um... O satanás aqui da... Da Calixta. Apareceu que eu matei ele. Mano, foda vai ser o engage deles, velho. Eles tão fortes pra caralho, engage. Assim que pegar ela é vocês, tem que ficar com muito cuidado, velho. Eu tô com sono. Ah! Você joga não faz quanto tempo? Eu jogo desde a Season 3, 2, eu acho. Que tava nos Estados Unidos. Não tinha nem o servidor BR. Meu Deus. Ah, é que meu primo tinha conta e eu jogava com ele. Mano, não é fácil criar conta no servidor dos Estados Unidos. Sim, eu jogo. A internet fica aqui, aguenta. Eu jogo no... Do... Estados Unidos e do... E do México. Do México, velho. Latino-americano. Eu jogo de boa. Mano... Sim, é, velho. Esse cara é ruim jogando? Ruim e chato, velho. É só coreano. Você tem que jogar no servidor da Coreia pros caras serem bons. Não adianta. Também são chatos pra caralho. Não, ser bom no caso. Não, não, não. Ser bom não tem nenhum. Esse cara ser chato. Para, mano. Você não entende nem que esse cara tá escrevendo, velho. Esse daqui talvez pode ser alguma coisa lá que você acha que tá escrevendo, mano. É, lá eu não vou entrar de porra nenhuma, mesmo. Então, foda-se. Cadê o Rakan, velho? Acho que deu o roaming. Mas não, ele tá aqui. Cadê? Super. Nossa, velho. Olha a inguididade deles, velho. Se eu tivesse pegado na terra, eu tinha pegado escudo, né? Mas... Sabia que ela desse dano. Olha a dona, que ela recebeu também, troca, velho. Tô nem vendo. Olha, nasceu um blue aqui, velho. Se acertar ela, vai dar bom. E tá uma pink aqui. Quem que é da blue, velho? Deus. Batman. Olha lá, engage. Vai, eu queria dar engage. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, velho. Fudeu. Fudeu. Não, não, o cara, velho. Tá putassos. Morri. Ah, velho. Você foi desligado agora, velho. Eu? Tinha nem... Tava na cara que ela dá engage, velho. Deve ter subido, velho. Tá muito óbvio, velho. Um mais um é dois. Ah, o molho é dois é seis. Não, é 18, velho. É, velho. É, velho. Mas eu fudeu, velho. Mano, tá nem aquele turno que a Alistar tá ganhando a Diana, velho. Que bom, né? A Diana é ruim. Ele mata ele, velho. Ele vai esmatar. Mas primeiro. Vem. Sei lá, soma, hein. Digi a Alistar. A outra, ela morreu. Ah, o Alistar pegou. Não, ela deu nada no cocô. Morreu. Morreu nada, ela tem ult. Tem nada. Nossa, é horrível. Ela tem ult. Nossa, que eu te conheço. Ela deve falar assim, eu quero assistência, caralho. E ela pegou assistência, pô. Que? Pegou assistência. O cara chegou até morrer. Ah, nem fudendo. Ela flechou, velho. Mas, tipo, como que ela me matou? Na moral. É, velho. Sério, tô desanimado pra jogar esse jogo, mano. Se pá, depois dessa daqui eu vou dormir, mano. Três horas da manhã. Eu também vou, velho. Eu também vou sair desse depois dessa. Tem que fazer trabalho de escola agora, velho. Tô farmando igual a minha bunda, velho. Ai, que sono. Ai. Ai, que sono. Ai, que sono. Sai, velho. Ele morri. Você não vai sair viva. Sei lá. Não, como, velho. Não tinha nem stack, velho. Morri. Que? Eu tava tankando, na moral. Sim. Eu não saí do range, velho, ainda. Ah, tá bom. Não vai stack, velho. Morreu. Eita, o que? Ah, mano. O cara tem M7 também, né, mano? Ele tá ligado o dano que ele dá, né, mano? Nossa, ele errou aquela lança. Morreu. Olha isso, velho. Mano, eu tô dormindo, velho. Mano, essa mina morrendo, velho. Morreu. Mano, eu tô aguentando de sono. Daqui a pouco o cara pode ter que ir abrir. Eu, velho. Mano, que sono é esse, velho? Olha o filho da puta lá. Mano, sério. Eu não sei de onde eu tô tirando esse sono. Caralho, velho. Mano, na moral, eu vou contar um bagulho aqui e ainda vou contar de grátis pra você. É. Tipo, sonhar é bom pra caralho, né, mano? Sim, sai muito bem. Mas, tipo, às vezes é muito ruim, tá ligado? Não, eu acho muito bom. Não, é bom, mas sabe qual que é a parte ruim? Qual? De você acordar, tá ligado? De você acordar e não consegue voltar mais pro aquele sonho. Mano, é, ué. Posso te falar uma real? Fala. Fala. Não tenho sonho, mano. Minha, meu sonho, meu sonho é preto. Não vejo nada. Na hora que eu vejo. Então, você não tem objetivo. Na hora que eu vejo, já tô acordado. Ah, vai se fuder. Caralho, você me estar, velho. Não me estar, porra. Ficou louco. Faze. Nossa, velho. Fui de vaso. É, porque eu entrei na frente. Aí, bot. Nossa, tá simples. Fizeram a mina ali. Ah, ela jogou bem pra caralho. Ela, ele. Sei lá se tem o B lá ou o Giroma. Joga pra caralho, velho. Isso que é foda. Ô, nos 15, bora dar sonho, mano. Sério, eu não tô aguentando. Tô tirando esse sono, velho. Problema os outros, velho. Mano, tipo... Meu sonho, mano. Eu tenho. Mas só que é bem difícil eu ter, velho. Meu Deus. Não adianta falar aqui, tipo assim, tá ligado? Que eu não tenho objetivo na vida. Quiser que os outros falam pra mim, mano. Porque eu tenho, velho. Meu objetivo na vida é... Ser um streamer, blá, 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 blá. Tá ligado? Objetivo fraco. Ter um trabalho. Não, mano. Foda-se. É um objetivo na minha vida, velho. Eu tenho que ficar em azul, velho. Antigamente, a minha avó fala... Minha avó antigamente falava que quem sonha é que lê bastante. Eu leio porra nenhuma e sonho. Eu também. Eu não leio, velho. Eu não... Mano, eu não gosto de ler, velho. Eu também não. Não gosto de ler e sonho pra caralho. Ah, mas a avó você tá ligado. Ô, tô chegando. Eita, porra, nem preciso. Nossa, o bomba é a kill, velho. Nem peguei, nem ataquei ele, velho. Ela. Ô, se deixar eu chegar é um, gente. Aí não deixei. Obrigada. Joguei até que bem agora. Aham. Agora ele te mostrou, foi quem manda, velho. Só que você pegou o neutralizado dela. Hoje que seria bom pra mim, velho. Que opção. Ati, 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 fudei, rapá. Que isso, Alistar? Porra, que leão louco, esse Alistar? É main, velho. M7. Só o farm que não tá em dia. É, só o farm. É o de resto. É o de main. Mas também é Alistar, né, velho? Alistar, porra. Alistar mid. Deixa eu farmar pra ele aqui. Ih, aí eu perdi tudo. Se eu não deu nem dano na poça, velho. Não, não dá dano, não? Claro que dá. Ainda não. Dá só veneninho. Não, mano, ela tá dano, tá ligado? Não dá aqueles... Sim, mas é a P, velho. É a P, velho. Não tem como dar dano na D. Vou botar a B, velho. Pode dar P, velho. Furo. Só sai que eu tô morto. Morreu. Eita, eu fudei dano. É, certo. Tá certo, é um barra dois barra um. Tô fudei dano. Lê, lê, lê. Eu não tô negativo. Tô louco. É, suporte. Você não tá negativo, né? Que beleza. Essa termina tá level 10 aí. Mano, simplesmente Kalissa não ganha mais. Relaxa, Lec. Se eu conseguir chegar perto dela... Relaxa, mano. Já era pra você tá campando o bot já faz uns três anos, mano. É porque toda vez que eu tô perto, ela tá... Ela tá recuada. Ah, tô vendo? Tô vendo, eu recuado aqui, ó. Não, agora não, né? Toda vez, toda hora é assim, mano. Pega ela, velho. Tem um udílido. Quer vir? Vamos, 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 vamos. Flechou. Ah, nem fudendo. Cura ar, cura ar. Cura ar, cura ar. Tem um UG aqui. Não, também deu escudo na hora. Aí morreu todo mundo de novo. Ah, velho. Achei que ela ia pra frente. Rulha, Star Guardian. Toma, pega a M.L.T. da L.F.6, porra. Olha, tô chegando aí. Ah, mas eu tô sem ult, não dá. Só sai, só sai. Boa, acho que caiu, velho. Mano, é só a crista, velho. Tá no jogo. Sim. Olha esse cara, hein. Ajuda aqui, seus corna. Briga de suporte. Morreu. Briga de suporte, hein? Briga de suporte aqui, ó. Ah, tá. Vai na fé. Aê, Caio fez uma pra Deuser. Ih, ela levantou, hein. F**k. Ela tá com o Double Bust, velho. Ah, nossa, vai tomar no Pumitinho. Eu nem ataquei ele. Calista minha, Calista minha, Calista minha. Teu relicário, hein, que tá matando os bíblios. Eu também nem entendi como é que você pegou aquela filha. Quer saber de uma coisa, mano? Eu vou fazer trash a desse. Eu já faço, velho. É bom, caralho. Ah, mano, eu tô ligado. Já fiz ele trash a desse. Mal foda que deveria estar fazendo aí no começo do game. Porque agora vem Deuser e tem que fazer. Não, deixa quieto. Deixa quieto, vai fazer o seu cheat, mano. Olha o Lister lá, velho. Olha. Matou a Calista. É um Deus, velho. Para colocar mil e essa vez mais. Deus não, né? O Dragão é um Deus. Ele é corno. Lister é corno. Ele sabe, né? Tá vendo o tamanho desses dois chifres dele, não? Então vai. Pura cor nisso, velho. O GG é Lister fazendo todos os objetivos. Dá até vergonha. Dá até vergonha. Você viu isso? Você viu isso? Nossa. Beleza. Nossa, esse peda. Tá voltou. Filha da... Tem graça. Tem Red aqui, ó. Eu acho. Tem, quer fazer? Tem, não. Tem desgraçado aqui, ó. Que isso, velho? Aí eu tô vendo como que vai engajar em mim. Sai daí. Eu vou dar B, velho. Eu acho que você saiu ainda aí, velho. Eu tô dando B, velho. Sai, 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 Trash. Fazer aí. Quase que eu roubo, meu. Aí sim. Se eu roubo, você vai ser God. Mas não roubou. Falei quase. Já B, fechar a botinha. Vem cá. Eu quero que a Lister me matar, velho. Ah, mina, sou uma mão. Mano, a Lister solou Kalista, velho. Ela deixou de ser Deus depois dessa, velho. Eu vou deixar só por dentro, velho. E você morreu. Nossa, velho, o dano da Selystar, velho. Eu tô batendo, velho. A DC, cara, tá parado. Ah, mano. Você tá fazendo tudo, cara. Eu quero que se foda, velho. O cara só ficou parado lá, deixando o ataque básico. Sim, velho. Olha, ele tá batendo aí. Já era, foda-se. Deve aí. Aí, mano. Foda-se. Duas torres, mano. Por três kills. Eles vão tentar levar top, velho. Ai, que sonho, caralho. Ai, que sonho, caralho. Olha, isso é o cara. Soltararau. Quer que eu vá top? Eles já vão levar, já, velho. Então, nem pra esse nível. Vai levar, mas eles vão morrer. Deve tá... Quem tem um pouco isso, cara? Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Opa, que beleza de W, velho. TP. Caralho, dano também, né? Que... Não morri. Ai, morri. Não deu pra... Caralho, velho. Deu nem tempo de... De ultar, velho. Morre, capeta. Morreu. Não tô conseguindo kaitá, velho. Fiquei preso no Alistar, mano. Bagulho gigante. Matou. É, aí, ó. Ajudei o Alistar, velho. Morreu pro Minion. Nossa, velho. Acho a regeneração de vida do viado. Ó, então, velho. Pior que Garen, essa porra. Quem? Alistar. Sim, velho. Puro câncer, velho. Olha o Mid, cara. Mano, eles vão levar a torre. Caralho, velho. Suave. Aí os caras jogaram o que sabe, velho. Eles estão indo aí no Alistar. Só subindo. Hoje eu acho que eu só ganhei um inscrito, velho. Eu ganhei três com vocês, velho. E mais uma negania. Olha como vai o kite dela, velho. Mano, só de ontem, só de sábado, não. Que luta, velho. Só de domingo, mano, pra hoje eu ganhei 24 inscritos, mano. Ah, tu tá vendo essa calista, velho. Esse paladinho não faz penta, velho. Tem tá cheio de cocô aí, velho. Sério? Vou pisar na bosta dele, ó. Filha da puta. Nossa, porque é verdade, velho. É, eu vazei. Olha o favor. Ah, você tá morto. É, ué. Até o sorriso destruído em mim, velho. Ela deu flash, mano. Ah, não, mas essa mina toda hora, velho. Tá vendo isso? Nossa, velho. Já era, só que aí você tá carregando, velho. Tua base. Ah, velho. Mano, tô mandando. Eu ia descer. Eu? Vai te fuder, rapá. Liga não, mano. Os dois. Mano, sabe de nada, inocente. Mano, ela sabe jogar, velho. Mano, ela sabe jogar, velho. Mano, ela sabe jogar, velho. Mano, essa desgraçada, velho. Aí, velho, o que você tá fazendo? Para de digitar, velho. Olha, a gente tá digitando, mano. Ali está, é louco na cabeça. Olha a regeneração de vida dessa cachorra. Nossa, velho. Ah, que legal. Caralho, eu quase fui, velho. Mano, eu já tô sem vida, já. Eu tô sem vida, já. Ah, velho, tem... Olha o Steam. Mano, eu vou acertar o game, mano. Eu vou. Fica puta. É, vai nascer. Acerta o game, velho. O cara usa o pink, velho. Eu vou dir aqui, gente. Tem uma natura. Ah, morri. Legal. Mano, eu nem tempo de usar a Exhaust, velho. Nela. Sumi. Ah, velho, já era. Tá dando a festa essa mina, velho. Ela ainda vai dar pente, subiando. Deixa eu nadar, mano. Não tem que mais não. Mano, ela tá 17 barra 3, velho. Olha isso, velho. Tchau, tchau. Obrigado.